Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e para você que estava com sede de Bottle Man, eles chegaram. Do tipo controle nós temos o Gyoku Lock, do tipo velocidade nós temos Aqua Sports e do tipo poder nós temos o aguardadíssimo Cola Maru do Bottle Man Play 7, meus amigos. Como esse é o conjunto que tem o campo de batalha, as garrafinhas e tudo mais, esse é o cara que a gente vai abrir primeiro em unboxings futuros Aqua Sports e Gyoku Lock, galera. Bora então, sejam bem-vindos ao mundo de Bottle Man, meus amigos. Então já vai deixando seu like, se inscrever e tudo mais e let it rip. Essa caixa aqui é bem grande e ela é muito recheada e pesada, porque também olha o tanto de coisa que vem aqui. Você tem arena, você tem cola maru na versão transparente mais legal, você tem várias garrafinhas para você enfrentar, você tem os suportes, você tem os acessórios, dentre muitas outras coisas. Esse aqui é o conjunto ideal, porque ele vem com peças para fazer todos os tipos de batalhas. Uma coisa que é engraçada de você encontrar aqui na caixa é que ela deixa bem clara que existe a versão dublada em inglês. Você quer ver em japonês? Você escaneia esse QR Code. Watch English Dubbing Animation Here, tá aqui em inglês também. Então a dublagem japonês e inglês tá sendo feita praticamente ao mesmo tempo no canal da Takara Tomyasia. Olha aqui, gente. Olha o cola maru que lindão, com o olho verde, versão transparente e as tampinhas gold. Que lindo, que lindo, galera. Vamos dar uma olhada aqui nos outros lados da caixa. Aqui você vê uma das maneiras de jogar com ele, que são várias maneiras. E aqui do outro lado, desta caixa gigantesca, nós vemos os diversos modos que você pode jogar os seus bottom mains. Começando aqui com o de dois jogadores. Nós temos o Target Shooting, que é derrubar as garrafinhas do oponente. Nós temos o Push Battle, onde você tem uma garrafinha e você tem que ficar empurrando para o lado do seu oponente. Você tem o modo PK, de passar aqui por baixo. E também o Bottle Snipe e o Long Shot. E aí depois, para jogar de uma pessoa, nós temos o modo Boliche, de derrubar as garrafinhas. O modo Basquete, de atirar a tampinha e cair lá dentro. Nós temos também o modo Snipe, também jogando aqui para derrubar uma garrafinha específica. O Long Shot e, por último, o Strike Out, atingindo garrafinhas em cima e embaixo. Aqui nós temos o conteúdo completo da caixa. Nós temos quatro alvos azuis, quatro alvos vermelhos, as estruturas. E, é claro, o Kolamaru, bem mais bonitão, transparente, com tampinha gold e olho laser verde. Que maravilha, galera! Mais uma vez, os QR Codes. E tem muita coisa em inglês aqui na caixa. Você pode assistir nosso anime em inglês de graça na internet. Mas aqui do outro lado também, mesma coisa, watch our story here. Eu acho que a Takara Tomy já estava ligada que essa série ia ser um grande sucesso. Então já está deixando muita coisa em inglês e traduzida, né? Afinal, a gente tem até o desenho dublado em inglês, para todo mundo poder acompanhar facilmente. Eu tenho certeza que, pelo menos, a Hasbro ou alguma outra empresa vai tentar licenciar isso aqui, galera. Isso aqui é muito legal. Vamos agora abrir a nossa caixa. Que, aliás, ela já está parcialmente aberta. Porque quando eu comprei do AliExpress, o vendedor colocou para economizar o frete. Colocou o Aqua Sports lá dentro e o Guioco Lock lá dentro. Então a caixa já está aberta. Mas o resto dos saquinhos, ó, eu não abri. Vem muita coisa aqui dentro. É um estojo gigante, ó. Vamos puxando, ó. Eita! É gigantesco, galera. Aí você vai tirando as coisas daqui. Nós temos as barreiras, que parece um monte de alho poró, porque o Stadium é bem grande. Depois, nós temos todas as garrafinhas, o cola maru desmontado, tampinhas gold, munição, barreiras e tudo mais. Depois, nós temos a arena, que é muito bonito. E aqui dentro a gente também tem os adesivos. É muito saquinho para abrir aqui. Bastante coisa para a gente cuidar. E uma coisa engraçada, quando a gente olha os bottom mains aqui na caixa, a gente tem a sensação que ele já vai vir aqui de pezinho, né? Porque aqui tem o espaço. E depois você coloca a armadura nele. Mas não é. Você tem que montar a estrutura que faz o corpinho dos bottom mains. Então você tem bastante trabalho aqui. Faz parte justamente de você montar aqui. Faz parte da brincadeira. Deixar o seu bottom main inteiro. É igual com as figurinhas de Gundam, por exemplo. Que quando você compra, é uma caixa reta e tem vários plastiquinhos que você vai cortando um por um até deixar ele inteiro. E é por isso que a gente vai ter que abrir um monte de coisas. Vamos lá. Primeiramente, vamos pegar aqui o saco do stadium. Ele é bem grande. Tesoura neles, ó. É bem grande, galera. É aqui onde a gente vai montar o stadium de bottom main. Pegamos aqui. Uou, uou, uou. Tá chegando, tá chegando. Beleza. Nós temos aqui, ó. As barreiras. Pra gente jogar os diversos modos. E também isso aqui serve pro modo basquete. Pra subir e cair. Continuando. Nós temos aqui. Arena aqui. Ó. É muito bem impressa, gente. Alta qualidade. Bem grande. Ó. É maior ainda. Ele vai se desdobrando. Então você tem vários layout que você pode fazer. É bem grande, gente. Muito grande. E aí, finalmente. Nós temos um novo manual de instruções. Vamos dar uma lida aqui no manual de instruções, galera. Nós temos. Vejamos. Aqui, ó. Bottom main revolution, galera. Boat 04. Onde estão as peças e como montar um corpinho de bottom main. As tampinhas, que no nosso caso são gold. A armadura do cola maru. Como disparar. E aqui, ó. Como montar tudinho. Como colocar lá dentro. Disparar. Como utilizar a habilidade do cola maru. Que é o splash burst. A gente já viu até na tradução em inglês. O splash burst é a habilidade dele de disparar a tampinha através da fricção da armadura dele. Dentre outras, informações como montar o campo inteiro. Tem muita coisa nova aqui, galera. Que a gente vai aprender e descobrir nos nossos futuros vídeos. Como jogar todos os modos. Todas as regras. Como dobrar cada um. Que não falta aqui. É coisa pra você se divertir. E, é claro. Também os adesivos do cola maru. E de todos os alvos. Olha só, gente. Eles são numerados. Ó. 1, 2, 3, 4. Você pode até inventar suas próprias regras. Fazendo com que cada alvo vale um ponto diferente. Muito legal. E aqui, agora, é o saco onde tá o resto. Galera, vem muita coisa aqui. Boromain sempre fala bastante de reciclagem. Ah, meu Deus. É mais plástico dentro de plástico. Então, quando a gente terminar de montar tudo isso aqui. O pessoal da reciclagem tem muito plástico pra aproveitar. Aqui, armadura transparente do cola maru. Bem da hora. Nós temos o resto dos suportes. Mais peças. E, é claro. As tampinhas gold exclusivas. Meramente, como que você monta um alvo? Cada lado do saquinho tem uma metade da garrafinha alvo. Então, você pega um daqui, um daqui, uma tampinha. E aí, você vai em frente. Eles entram facilmente. Você só empurra em direção ao outro, ó. Pra terminar de travar, ele vai ficar reto. Pega uma tampinha. E aí, depois, é só você chegar aqui e fecha. Ele fica parecendo tipo um saleiro, ó. E, inclusive, tampinhas brasileiras são compatíveis. Aqui em minhas mãos, eu tenho uma tampinha de Coca-Cola retornada. Você pode ver, ó. Tá tudinho aqui em português. Eu coloco aqui e prendo normalmente. Tampinha brasileira funciona assim. E agora, olha só quem tá aqui, meus amigos. É o Cola Maruco. Uma tampinha da Coca-Cola retornável, galera. Tampinhas BX são completamente compatíveis com os Bottle Mans. É só cortar aquele lá aqui de baixo. Deixar bem lisinho pra não machucar a mão. Botar aqui dentro. E tá pronto. Esse aqui é o Bottle Man do Coca-Cola. Que parece muito com Coca-Cola. Eu comprei esse modelo porque ele é bem mais legal que o normal. Ele é todo transparente. Ele tem os glitters. Ele tem o olho aqui mais ativadão. E o tema dele não é um dragão, mas sim uma fênix. Esse aqui é o Bico. Esse aqui são as asas. E a sua habilidade, conforme a gente viu no desenho, é o Splash Burst. Utilizando as suas asas e o atrito aqui desta borracha. Ele, sendo o tipo poder, vai disparar com bastante força. Atenção, bota o Bottle, lá vai ele. Opa! E é isso aí. A gente até já derrubou um dos alvos ali atrás. Todos os Bottle Mans são compostos do corpo e a armadura. Que pode ser facilmente removida também pra colocar em outros Bottle Mans. Às vezes, pra você trocar um componente dele, você vai ter que soltar as pecinhas pra poder colocar em outros corpos. Por exemplo, aqui a gente tem as mãos do Cola Maru. Onde a gente tem o atrito aqui da borracha, que é só em uma das mãos. Na outra não tem. Você vai ter que soltar as peças dele. Soltar tudinho. Aí você pega a mão, coloca outro. Senta em cima. E aí ele vai. E aí ele tá pronto, galera. Quando você for montar o seu Cola Maru, é importante você se lembrar que você tem que colocar a mola sempre todinha aqui pra trás. Ou ele vai ficar preso. Eles são extremamente rígidos. Então, quando você for montar ele, segue direitinho a ordem do manual de instruções. Inclusive, até a sequência de colocar os adesivos. Porque, do contrário, você pode se perder e vai levar muito mais tempo pra você montar ele. Olha só como é que ele entra aqui. Cola Maru tá prontinho. É diferente de Beyblade, onde a gente tá acostumado com camada de energia, disco de forja, ponta. Não. Aqui nós temos diferentes pedaços da armadura que a gente pode trocar como a gente quiser. Pode trocar o elmo, podem trocar as asas, o disparador, o pé aqui atrás. Nós temos vários tipos de armaduras, vários tipos de bottom-mans. E a gente pode criar o tipo híbrido com a cor e o look que a gente quiser. Estamos agora com o campo de batalha montado, galera. O que eu vou explicar agora pode ser um pouco estranho pra quem é jogador de Beyblade. Mas pra quem é jogador de bottom-man, isso aqui não é nenhuma novidade. Primeiramente, a arena, que é feita de papelão polido, é feita pra, de propósito, você dobrar e desdobrar pro tamanho que você quiser. Ela não é rígida. Ela é bem flexível. Inclusive, ela não foi feita pra você guardar montada. Tanto que, o que você utiliza pra montar os diferentes modos é sempre reaproveitando alguma estrutura que você já utiliza em um modo existente. Por exemplo, aqui nós temos as barreiras com essa tira de PVC que você simplesmente encaixa aqui. Esse lado e esse lado são do sexto do modo basquete. Enquanto desse outro e desse outro são da barreira do modo strikeout. Então, da maneira que você inventar de combinar as barreiras aqui do lado de fora, o basquete, o PVC e o outro lado strikeout, são completamente válidas. Então, você pode lutar muito mais além das regras que você encontra no manual. Nessa configuração mínima, a gente ocupa só esse espacinho, mas eu posso desdobrar e criar mais um monte. A arena pode desdobrar ou até triplicar de tamanho. Então, enquanto em Beyblade a gente tá acostumado a lutar exclusivamente nas arenas de atacar a Tome ou da Hasbro com seu PVC, com suas regras de jogo pra fora, parou de girar ou eclodiu. Aqui a gente pode inventar o que a gente quiser. Se eu inventar, por exemplo, que atingir essa garrafinha vale 4 pontos e atingir aqui vale 2, não tem problema nenhum. Foi criado justamente pra isso e até por isso, aliás, que a gente tem todas essas áreas aqui, a gente tem todo esse campinho quadriculado. Então, aqui você pode ir além da sua imaginação e criar o que você quiser inventar o seu modo e lutar da maneira que você achar melhor. As próprias garrafinhas você pode empilhar elas e deixar uma em cima do outro e o manual não fala de você ter um modo com os 3 empilhados. Pode ir também, pode botar 4, pode botar 5, bota o main, tem várias maneiras de se divertir. E agora, em qual modalidade a gente vai estrear o Cola Maru? Nós vamos utilizar o Strike Out, dividindo a caixa do modo basquete pra equilibrar garrafinhas aqui em cima e utilizando alguma das barreiras pra fazer o apoio. Nós vamos utilizar as tampinhas pra derrubar eles e também vamos utilizar a tampinha de Coca-Cola BR, vamos lá! E a primeira tampinha do canal, ó, é brasileira, olha só, já acertamos o primeiro alvo. Carregamos aqui atrás, atenção, lá vai ele, Splash Burst! Mais um alvo derrubado, vamos tentar pegar um aqui em cima, atenção, uou, olha, derrubei, derrubei lá em cima, mais uma, atenção, vou mirar, lá vem ele, eita! Atingiu na trave, tampinha do Cola Maru, atenção, opa, derrubei, vamos colocando galera, derrubando os alvos, atingindo todos eles na trave. Mais uma, atenção, atenção, vem aqui, eita! Na trave de novo, atenção, lá em cima e foi, eita! Passou por cima, pegar aqui embaixo, atenção, Splash Burst! Atingi ele, mais uma vez, Splash Burst! Errei, vamos lá galera, mais uma aqui, Splash Burst, Cola Maru, acertando aqui todos os alvos, lá vai ele! Atenção, ainda tem mais dois alvos lá em cima, vamos nessa, pegada aqui, atingi, mas ele não caiu, mais uma, atenção, na trave! Mais uma, aqui, lá vai ele, eita! A gente tem que começar a treinar como utilizar os Battle Mans galera, primeira vez utilizando um, atenção, com as suas asas lá vem ele, passou longe! Tá acabando a munição aqui galera, Tampinha BR, lá vamos nós, uou, atingi! Falta só mais uma ali em cima, vamos lá, abastecendo o Cola Maru, atenção, e foi! Oh, na trave, Tampinha voltou, mais uma vez, lá em cima, lá em cima, uou, agora sim! Derrubamos todos os alvos, atingimos todo mundo! Próxima modalidade galera, PK, onde eu tenho que passar as tampinhas aqui no meio, sem atingir o resto, vamos lá, agora nós temos disparos de precisão, atenção, lá vai o primeiro! Passei ali no meio, tudo certo, vamos ver quantos eu consigo passar, mais uma aí, uou, derrubei o alvo! Não contou essa, por enquanto ainda só tem um ponto! Do total das minhas tampinhas, vamos ver quantas ficaram e quantas vão pro outro lado, atenção, e opa, duas, vamos lá do outro lado! Vamos ver se a gente consegue aqui mais uma, ah, três, tá aí, tudo certo! Continuamos aqui, mais outra aí, bateu ali dentro, quatro tampinhas, afinal aqui, mais uma, cinco tampinhas! Vamos andar agora da Coca-Cola BR, atenção, seis tampinhas, o espaço tá muito largo, vamos deixar ele um pouco mais estreito! Aqui, vejamos, agora sim, vejamos, ainda tem mais dois disparos, atenção, muito bem, muito bem, piquei mais uma, certo? E agora aqui, oh, tudo certo! Então, uma ficou pra trás e o resto passou! E é isso aí meus amigos, seja bem-vindo, Cola Maru especial aqui no nosso canal, nós temos mais amigos aqui nas nossas aventuras, a gente tem uma programação ainda maior! E agora, coloque aí nos comentários, quem tem que ser o próximo Bottom Man, a gente dá uma olhada no Aqua Sports, do tipo velocidade, ou o Gokulok, do tipo controle? Comentem aí abaixo pra ser um unboxing do nosso domingo, viu? Mais uma vez, galera, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no mais e até a próxima! Tchau!